Música Secretaria Municipal de Saúde intensifica atendimento aos beneficiários do programa Bolsa Família. O atendimento nesta terça-feira foi realizado no Terminal Urbano de Rio Branco. O atendimento é necessário para que o benefício seja mantido. No Acre, quase 59 mil famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família. O valor do benefício pode chegar a até 306 reais por família, dependendo do número de filhos e da faixa etária deles. Luciana é mãe solteira de duas crianças. A renda obtida como diarista é complementada com o que recebe do Bolsa Família. Porque às vezes não tem nada para eles comerem, né? E o Bolsa Família fez uma diferença em tanto. Nesta terça-feira, o Terminal Urbano de Passageiros, no centro de Rio Branco, foi o local escolhido pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde para realizar o atendimento às famílias beneficiadas. O acompanhamento de saúde, muitas pessoas confundem com o recadastramento. Quem faz o recadastramento é a assistência social. Nós da saúde fazemos o acompanhamento, que é a pesagem, a medição, a conferência da vacina, se está em dia ou não, se a mulher for gestante, ver se ela está fazendo as consultas de pré-natal direitinho. Só em Rio Branco, 17 mil famílias recebem o benefício do governo federal. Mas até agora, apenas 40% delas fizeram esse acompanhamento. O fluxo intenso de pessoas no Terminal Urbano favoreceu o trabalho da Secretaria. Centenas de pessoas foram atendidas ao longo do dia. O prazo é até dia 20 de dezembro para fazer o acompanhamento do Bolsa. Quem não fizer vai ter o benefício cortado. Então, se vocês não vierem hoje aqui, vocês procurem a unidade de saúde mais próxima da casa de vocês para fazerem o acompanhamento do Bolsa Família. Legenda Adriana Zanotto